DJ Amaury IBK Produções Desejo, desejo, desejo real Quando eu sou comprometida E você já tem dona Eu sei que não faz mais sentido Mas te amar foi bom Já tentei te esquecer Mas juro não tem como Ainda sonho com você Ainda perco o sono Fazendo amor com ele Às vezes te chamo Sei que quando está com ela Também fala o meu nome Tô louca pra fazer amor contigo Mas tem que ser bem escondido Pra gente não correr perigo Esse nosso lance é proibido Depois o primeiro virou o vício Mas quando é gostoso vale a pena correr risco Pra gente não correr perigo Esse nosso lance é proibido Depois o primeiro virou o vício Mas quando é gostoso Vale a pena correr o risco Desejo, 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 desejo real Já tentei te esquecer Mas juro não tem como Ainda sonho com você Ainda perco o sono Fazendo amor com ele Às vezes te chamo Sei que quando está com ela Também fala o meu nome Tô louca pra fazer amor contigo Mas tem que ser bem escondido Pra gente não correr perigo Esse nosso lance é proibido Depois o primeiro virou o vício Mas quando é gostoso Vale a pena correr risco Pra gente não correr perigo Esse nosso lance é proibido Depois o primeiro virou o vício Mas quando é gostoso Vale a pena correr o risco Apoio é o Xará e Multimarcas Letatu e Terec dos Cortes